Boa! Defesa da Torre Nortenha Será que essa palavra existe, tá ligado? Como vocês podem ver aqui, esse jogo tem um aspecto visual aí com personagens que literalmente parecem ovos, tá? E basicamente se trata de um jogo de estratégia aqui, tá? Diferente dos outros jogos que eu já trouxe aqui nesse canal Esse aqui em questão eu decidi dar uma conferida aqui no tutorial Porque, como eu posso dizer isso? Eu não sou o melhor jogador de jogo de estratégia da vida, tá ligado? Então, joguem um pouco o tutorial pra ver mais ou menos o que eu precisava fazer pra ganhar as batalhas E agora, estou aqui pra mostrar pra vocês como se joga este game aqui em questão, tá? Primeiro que temos algumas línguas diferentes No caso, dá pra jogar em... E também dá pra jogar em francês Eu não sei se isso é francês Isso não parece francês Isso aqui é russo Eu não sei o que que é Enfim, vamos jogar em inglês porque pelo menos é mais familiar aqui, tá? Vamos começar o game, tá? Caso você queira fazer o tutorial, está aqui embaixo Como eu já fiz, eu vou explicar pra vocês ao longo da batalha, tá bom? Então, vamos começar com esta bagaceira Eu vou no modo médium, tá? Bom, começando aqui, temos inúmeros modos e fases diferenciadas Aqui, no caso, é a grande treixeira, acho que é o nome, né? Praias perigosas Defenda a base Invasão da cidade A ponte A fazenda E o campo de avião Airfield Seria mais ou menos o aeroporto, tá ligado? Ok Eu... Ai, que legal! Tem um pôster do Weekend Doit aqui embaixo Eu não tinha visto Bom, eu acho que eu vou na fase da fazenda, tá? O treinamento aconteceu numa outra fase diferenciada bem simples, tá? Parece que aqui a gente tem uma variedade bem grande de fase Eu vou na fase da fazenda E a gente vai ver o que que vai acontecer, tá? Aqui nos motos temos somente o Hold the Line Que, no caso, a gente precisa proteger o nosso esquadrão Especificamente o chefe da equipe, né? Então, vamos na fazenda E vamos pegar aqui as unidades O que que seria isso aqui? Loadout upgrades, tá? M1 grande Tá, isso aqui, no caso, seria a arma principal que você consegue equipar Temos o médico também que vai ser o healer do grupo É o cara que vai sair curando todo mundo do bagulho Então, acho que é isso, né? Tá tudo equipado aqui No caso, essas outras coisas a gente precisa liberar Com mais desempenho da nossa equipe Pra gente... Perdão, engasguei aqui Com mais desempenho da nossa equipe Pra gente conseguir esses HPs aqui, né? HP eu associo com vida Mas eu acho que aqui deve ser moeda Dinheiro dentro do jogo, né? Enfim, vamos começar aqui Você pode apertar a tecla K Para mostrar todos os atalhos do game, tá? Então, vamos começar com isso aqui E eu vou explicar pra vocês como se joga, tá? Basicamente é o seguinte, senhoras e senhores Você pode mover a câmera com WSD, tá? Vamos já se preparar pra batalha E esse aqui que vocês estão vendo aqui embaixo É o comandante Ele não pode morrer Em hipótese alguma, tá? Então, você clica aqui embaixo E você começa a colocar as suas tropas aqui No caso, eu vou colocar alguns aqui atrás das trincheiras, tá? No caso, pra já se protegerem bem E a grana que tu vai gastando Vai ali embaixo, vai saindo, tá ligado? Tem essa galera aqui também Que parece que vai ser bem babra Deixa eu tentar colocar aqui Perfeito E além disso, você também pode apertar o... Opa! Já temos um médico disponível Que a gente destruiu uma galera Beleza, vamos já jogar um médico aqui Pra curar essa galera Não dá pra colocar mais médico Porque custa 400 Você vai conseguindo mais dinheiro Conforme você vai batalhando, tá? Já estamos na terceira wave de 22, tá? Vai, meu consagrado Atira tudo aí, velho Deixa eu colocar um outro médico aqui também Pra já fortalecer a boa aqui Nossa senhora Eu tô com menos... Caraca, eu tô com muito pouco grana Se você apertar o CTRL, inclusive Você pode controlar o comandante também, tá? Que aí você consegue atirar nos malucos Que vai tentando se aproximar Eu acho que eu vou... Opa! Ok, o que é isso? Dá pra chamar aí Reforço de paraquedas Ganhar 100 vidas do Core O Core tá aqui também? Ele jogou esse jogo também, né? Inclusive, né? Deixa eu colocar os paraquedistas aqui E nesse meio tempo eu vou sentando o sarrafo Tá, eu tô sem munição Você pode apertar o botão direito do mouse Segurando o CTRL E morremos Que maravilha, né? Já comecei como, senhoras e senhores? Morrendo tragicamente, velho Tá vendo? É assim que você não deve jogar esse jogo Fica a dica aí, tá? Deixa eu colocar a galera mais pra frente aqui Porque o problema foi eles terem chegado muito lá atrás Cara, tem que colocar mais uma galera Nos pontos específicos... Nos pontos específicos verdes aqui, mano Deixa eu botar essas minigamas macabras aqui Pra sentar-lhe o sarrafo E daqui eu vou utilizando como... Ah, já acabou a primeira wave? Que rápido, meu nobre Tá, chama o médico Vamos colocar o médico aqui Conforme você vai... Ah, uma galinha! Não dá pra tirar na galinha, droga Não dá pra ter frango hoje, senhoras e senhores Deus consagrado, sinto muito Mas hoje não vai ter franguinho, não, mano Vamos colocar a galera aqui Dá pra colocar um... Um minigunista aqui, velho Ah, vou colocar ele bem aqui no meio, velho É o jogo, né, velho Ah, vamos colocar um... Scope Rifle ali Que mais? Nossa senhora Os ovos saem voando muito molenga Ai, caceta, o caminhão O caminhão! Pega a lazuca, mano Regaça Eu nem sei no que eu cliquei ali Eu... Eu acho que eu... Eu acho que eu meio que dei um bug no jogo É, eu... Eu meio que buguei o jogo Porque eu apertei as duas teclas ao mesmo tempo Parabéns! Sempre que eu costumo bugar, eu o imbugável aqui no bagulho Deixa eu resetar isso aqui Ok, vamos colocar umas tropas aqui 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 E essa galera aqui, ó Bem no meio Só pra sentar o sarrafo em todo mundo que tem que estar meter o louco, velho Aí aqui Ok, já tô com a arma Pera lá Deixa eles se aproximarem Calma aí Tem que tomar cuidado com os obstáculos Eles têm que estar parados Nossa senhora Estourei o maluco no meio, meu conça Vamos trocar de arma, velho A bazuca é too much, velho A bazuca não é tão necessária aqui Ok, vamos lá Ok, pelo menos eu consigo atirar tranquilamente aqui nos caras Vamos colocar mais umas waves aqui Vou colocar uns médicos Ok, médico, airborne Recompensa extra Dá pra duplicar basicamente as recompensas aqui Mas eu vou colocar o scope de rifle mesmo, tá? Vou colocar uns médicos aqui pra Na for... Ai, caceta, mano Lascou-se, gente Lascou-se Ah, agora eu fui de base, mano Olha o tanto de gente que tá aqui, velho Vai, meu nobre Dá reload, velho Meu Deus Morri Perdi, perdi Fui de base Meu Deus Eu não sei jogar esse jogo, gente Eu não sei jogar esse jogo Tá, eu tô na wave 5 pelo menos Nossa, não dá pra colocar mais gente aqui, velho Vai, senta o sarrafo, mano Meu Deus Ele vai chegar, ele vai chegar em mim O comandante não... O comandante já tá indo de base, velho Tá indo de base grandão Morri Morri Já tão atirando de todos os lados, velho É isso, né? Eu sou um ótimo jogador disso aqui Esse jogo é difícil, cara Talvez porque eu tenha ido no normal Eu vou tentar ir no easy, pelo menos Em uma outra fase diferenciada Pra ver se eu consigo, pelo menos, ir menos mal aqui, né? Deixa eu ir na fase da praia Porque eu gosto de praia, né? Pick units Vamos começar a batalha Partir Agora vai, meus consagrados Agora eu vou tentar conseguir isso aqui Porque tá difícil Também não sou um bom jogador disso Ok Aqui a fase é menor Parece que vai ser um pouco mais bem centralizado os inimigos, tá? Já vou colocar nos spots que eles vão sair Inclusive a música do jogo está fenomenal Épica, mano Tô me sentindo, sei lá No resgate do soldado Ryan aqui, tá ligado? Então pica, mano Calma lá Ok Pode colocar o médico, por gentileza Já vou colocar o médico aqui Não dá pra colocar mais médico Então vai ser esse aqui Ok Pelo menos no easy A mesma quantidade de wave Na verdade, isso aqui tem até mais wave Tem uma mais, né? Ok E aí Bom, vou colocar o better accuracy No caso, essas são melhorias aqui Que você consegue colocar Para o cara conseguir mirar melhor Uh, o maluco foi de base ali Calma Calma lá Calma lá Eu preciso matar mais essa galera, velho O cara tá chegando Meu Deus do céu, velho Esse maluco tá chegando como? Babro, meu nobre Babro O fogo é que, tipo assim Eu não consigo ficar atirando, né? Porque é limitada a munição do maluco, né? Vou colocar um médico aqui Na verdade, eu vou dar um upgrade no médico Para os médicos começarem a meter o louco Pronto Agora já tô Já tô Cheio de... Que isso, mano? O maluco vem na bici No monociclo? Nossa, eu buguei muito hard, cara Caraca 10x0, irmão Poxa, do nada o cara vem no monociclo? Que diabo é isso, velho? Peraí, tá vindo um caminhão ali Oh, shit Pera Ok, eu não tenho munição de nada Mas não adianta ficar controlando o maluco, tá? Coloca esse maluco para matar o assassino de aluguel Isso aqui é 420, irmão Eu vou economizar um pouco Porque acho que os médicos já estão de boa, né? Ganha mais 20% para resistir na batalha Vou meter esse aqui Que se dane, irmão Opa Vamos colocar esses malucos aqui Porque o bagulho tá começando a ficar um pouco embaçado Eu só tenho um tiro de cada, mano Peraí Eu vou economizar para usar direito aqui, ó Calma lá Toma Ah, qual é, mano? O carro driftou demais, cara Meu Deus, velho Tudo bem Ainda assim eu consegui atirar no bagulho Não tenho mais munição, né, gente? A artilharia te ajuda na batalha Estamos na wave 5 agora, meus consagrados Vamos lá Vou botar toda essa galera aqui Nossa senhora Agora eu vou arregaçar, mano Agora eu vou arregaçar o de todo mundo, velho Olha o tamanho da minha tropa, meu nobre Dá pra colocar mina, é verdade, cara Eu sou muito burro, velho Dá pra meter mina Chamar os paraquedistas aqui Aqui não dá? Ah, então eu tenho que chamar a galera aqui, velho Vamos chamar a galera aqui Os bomber aqui, ó Vamos sentar o sarrafo em todo mundo Nossa, o avião deu um drift ali Vocês viram, velho? Ah, dá pra colocar até barbe wire aqui, mano Barbe wire seria tipo o arame, tá ligado? Pra você dar uma protegida Nossa, tem como você chamar um fucking tanque de guerra, meu nobre Calma aí Beleza Ok Tamo na wave set, meus nobres Por enquanto tá maravilha, velho Ahn Pegue mais Eu vou pegar a vida, né Eu vou focar na vida Que pelo menos no easy aqui eu tô conseguindo ir melhor Olha o maluco de... O maluco girando ali em cima Até tô soluçando agora, velho Tá, e agora? Ahn Vamos chamar mais Paraquedista Que agora eu tô cheio de gente pra me ajudar É, dá pra chamar o tanque, né, senhoras e senhores Eu vou chamar o tanque Que se dane, velho É isso, mano É sobre isso, tá tudo bem Dá pra apertar o B pra chamar Ué, eu não consigo chamar Ah lá, ó Ó a patrulha do tanque, meus nobres Ó Xablau Xeral Lascau Nossa, eu tô com dois mil, cara Mano, vamos colocar mais exército aqui, pelo amor de Deus Que isso, cara Já dá pra botar, mano Todo o exército aqui do COD, mano Ó E ainda vai sobrar, cara Ó o regaço que tá sendo feito, mano Ok, eu vou duplicar as recompensas Que pelo menos eu posso comprar mais coisa, né Vou dar uma segurada Vou botar mais médico aqui Porque médico é sempre bom, né Médico nunca é ruim Ok, já tá aquele Um rocket launcher lá Caraca, mano Daqui a pouco o bagulho fica muito apocalíptico, tá ligado? Fica muito louco, velho É muita gente batalhando, velho Ok, tô com 27 de dinheiro Vou dar uma economizada Vou meter umas minas aqui, certo? Vou chamar os paraquedistas aqui também Vou apertar o C também É bom que dá pra utilizar Tipo, todos os bagulho que eu tenho ali, ó Porque é basicamente os seus especiais, né Conforme você usa, eles vão esvaziando Pra você poder usar de novo Opa Vamos aumentar mais a recompensa Eu quero grana Já tá aquele, o tanque de guerra Beleza Nossa senhora, velho Tem muito esquadrão aqui, senhoras e senhores Tem muito esquadrão, cara Olha isso, velho Eu fiz literalmente uma treta louca aqui, velho Tá todo mundo e mais um pouco, meus nobres Calma aí Toma tiro Putz, pera Que fica difícil o general atirar neles, né Porque é complicado, mano Deixa eu colocar essa galera aqui Tem que proteger muito esse maluco Pra ele não tomar um hit, velho Ganho 200 moedas Artilharia te ajuda na batalha Tudo bem, tamo na wave 10 aqui, mano Uma hora nós vai conseguir passar, velho Tacali pau aqui, tacali pau aqui Nossa, não dá pra pôr mais ninguém, velho Lotou, galera Garela Galera Garela Galera Lotou-se Ah, dá pra colocar a galera aqui em cima também, né Vai dar uma Vai dar uma otimizada no rolê aqui Eita, peste Não consigo colocar? Por que que eu não consigo pôr? Vai Senta ali, sarrafo, meus nobres Vamos botar um médico aqui também, ó Só pra rir Não dá pra pôr? Ah, então vamos botar ele aqui Tudo bem Mas médico nunca é ruim, velho Ah, a artilharia te ajuda na batalha Tudo bem, tamo na wave 11, senhoras e senhores Ó, apertando o K, ó Ele te mostra tudo que você precisa saber, mano GG easy, cara Ah, o tanque de guerra tá passando Tá andando ali de boaça E aí? Ok, eu tenho mais umas balas aqui Vamos, meu consagrado Carrega mais esses tiros, velho Tô com a... Tô com a bazuca aqui Será que eu consigo atirar no bicicleteiro ali? Pera aí, vamos tentar mirar certinho Pá 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 Meu Deus Deu bom, eu consegui, eu consegui Não reclamo nunca mais, velho Eu consegui fazer a boa Caraca, meu nobre Olha isso, velho Ok Vamos conseguir mais recompensas Porque quanto mais recompensa Mais carinha nós compra, né, meus consagrados Aí a treta vai ficar melhor ainda, cara Nossa, esse jogo é muito insano, velho É muita coisa acontecendo, meus nobres Aqui não dá pra colocar Vou ter que botar aqui nesse canto também Olha isso, cara Olha esse pandemão O avião dropando pro chão Tô nem aí mais, velho Ok, wave 13, senhoras e senhores Wave 13, mano Eu não quero a bazuca Vamos dar uns tirinhos aqui Ok, já gastei toda a munição que eu tinha Ahn... Colocar pra aumentar a recompensa Porque minha grana tá milhão, mano Conforme morre soldado Eu já boto mais cinco aqui, irmão De tanta grana que eu tenho, velho E não dá pra pôr aqui? Não dá pra pôr? Ah, lascou-se, mano E aí? Eu acho que é porque tá lotado, né, gente? Eu acho que eu lotei literalmente o estoque aí Vamos colocar em outro canto Porque aqui embaixo tá literalmente cheio Eu não consigo colocar mais ninguém ali O que é ótimo, né? Diga-se de passagem Aí, agora eu consigo colocar mais um Que morreu um cara ali Vamos botar mais mina aqui Tacar o... Tacar-lhe o bagulho aqui Soltar-lhe o avião aqui Pra sentar-lhe o sarraf Dá pra passar mais um... Uma patrulha de tanque Vamos colocar aqui Então, no caso, isso aqui, velho Isso aqui dá dano nos caras que tentam passar Agora que eu entendi tudo nessa porra, velho Vamos lá Ok, ok Por enquanto tá perfeito, mano Tá tudo em ordem, meus consagrados Wave 14, mano Só falta 9 aqui É 9? Acho que eu fiz as contas certas, né? Eu sou meio incalculável às vezes, gente Ah, pronto Vou meter o sarrafo nos caras ali em cima Cara, eu tenho muita grana sobrando Eu tenho muita grana sobrando Vocês estão vendo o tanto de grana que eu tenho sobrando? Não é pouco não, meus nobres Vou botar mais mina Ai, caraca Mais way reward Olha o tanto de mina que tem ali, cara Olha o tanto de mina Pisou ali Lascou-se, mano Explodiu-se Morreu-se Caraca, olha Olha isso, cara Olha que pandemônio, mano Eu vou ficar farmando, né? Bala do comandante Aqui Eu prefiro falar comandante Eu acho mais bacana falar assim, né? Eu vou deixar carregando as balas aqui do comandante Pra dar bom Ah, dá pra soltar ali aqui Por que eu tô soltando os malucos todos ali embaixo? Eu não sei Às vezes eu sou meio burro, né, gente? Olha os carinha descendo ali nos paraquedas Dá pra tacar ali mais um tanque de guerra Ok, vamos colocar mais um aqui Daqui a pouco o meu objetivo é cobrir tudo ali, meus consagrados Tudo, 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 velho Vou pegar mais recompensas Eu já tô com 3 mil, cara Mano, é muita coisa É muita coisa, senhoras e senhores Agora sim eu posso ficar feliz Neste final de game aqui, velho Olha isso, cara Olha Coisa bonita, velho Pra vocês aí, meus nobres Top Vamos colocar os bagulhetes aqui Aqui, aqui em cima Ali embaixo Nas casas das pernambucanas Nossa Peraí, que estourou todo mundo Tá, bicho Eu perdi todo o meu clã, velho Nossa senhora, velho Do nada, meu nobre Do nada E foda-se, velho Caraca, mano Do nada eu fui massacrado Mano, será que vai ter uma reviravolta aqui? Será que vai ter? Não é possível que tenha reviravolta, cara Não é possível Não é possível Ahn Vou conseguir mais 20 de vida Porque a situação tá meio Tá meio Tá meio trágica aqui, gente Ó Vamos colocar os malucos do lado Só pra meter ele o headshot, velho Pronto Pra dropar os caras que estão aqui Porque esses malucos estão embaçados Vou colocar todo mundo que eu posso aqui Botar mais médico aqui também Pra curar a galera Que plot twist, né Senhoras e senhores Que plot twist Pois bem, senhoras e senhores Com isso A gente só pode ter certeza de uma coisa Eu nunca vou comandar meu próprio pelotão de guerra É isso, senhoras e senhores Se vocês gostaram deste game aqui Novamente, como eu sempre deixo aqui O link está na descrição E no comentário fixado Vai dar uma conferida se você gosta de jogo de estratégia E com isso eu vou me despedindo por aqui Senhoras e senhores Então, ó Beijo bem forte pra vocês Valeu, vou falar até mais É nóis E tchau